Você tem que ficar dentro da câmera, tá? Não. É, viu? Entendeu? O espaço é muito pequeno. Mas aí você olha pra cá, você fica meio... Não, você tem que olhar pra câmera. Mas como é que eu vou olhar aqui? Mas você não vai, você não tem que olhar pra cá. Ah, vai dar a introdução. Isso, a introdução. A gente olha pra lá, olha. Você fala, oi, gente. Isso, oi, gente. Oi, gente, como vocês estão, seus otários? Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Não, eu criei esse bordão. Aí eu sempre falo. Vou ficar assim, ó. Toca o seu bordão, mãe. E aí, como vocês estão, seus resultados? Melhor. E aí, eu falo, e aí, como é que vocês estão, seus otários? Tranquilos? Bora pra mais react no canal. Tá gravando? Já. Nossa, e eu tô aqui olhando pra você, achando que você não tá gravando? Não, eu tô gravando. Vou botar no vídeo depois. Tá vendo, seus otários? Que mãe que passa. Só, só, tô procurando um ângulo nesse lugar. Não tô gostando disso aqui. Não, fica bom. Agora tá bom. Agora tá bom? Tá bom. Agora a gente vai conferir o rap do Itador Yuji. Mais uma vez, vídeo do nosso querido Taqueiro. Taqueiro. Você gostou do som do Dabi? Se surpreendeu? Isso eu entendi. Por quê? Você me pegou, Luca. Não sabia. Tô aqui pensando ainda. Tô no trajeto, imaginando ali, ligando as peças. Entendeu? Tá ainda pintando. Mais spoiler. Tô aqui na descrição. E espero que vocês gostem. Manda um beijo, mãe. Beijo! Tô aqui na descrição. Eu sempre fui acima da média, seja na briga ou esporte. Tô aqui. Nunca estamos preparados pra ela. O nosso destino é a morte. Essas criaturas gostam da tragédia Assim elas ficam mais fortes Como eu parei no meio dessa guerra Adore! O meu avô morreu Ele me fez apenas um pedido Quando ele percebeu Ele estava morrendo sozinho Então me disse que eu preciso ajudar Todas as pessoas que eu encontro Pra quando minha hora chegar Sozinho eu não estou Essa foi uma questão que eu já levei comigo Faço isso por ele, não mesmo Todos que eu posso agarrar pouco inimigos Pra assim eu morrer sem arrependimentos Mas com a Jojuts descobri um novo mundo Feiticeiros lutando contra maldições Como vocês são iguais Não para e fugir Igual Juntos venceremos todas as aterrações Eu fui sentenciado por ter absorvido Objeto amaldiçoado Agora o monstro em mim vive E ninguém jamais nunca pode controlá-lo Eu sou receptáculo até o dia que isso termine E eu assarei E eu assarei os dentes de sucuna pelo mundo E quando chegar a hora Demônio maldito O único que pode fazer é isso Junta todos os pedaços ainda E se mexer com quem amo Vai perder muito mais que os dentes Põe onde vem Absorvendo cada dedo sem medo Sou feiticeiro Não preciso do soco na pra te arrepentar Nossa Então podem ver Top Meu Essa cena foi top Ai sucunda Um acordo com essa criatura Sei que morreu Foi sobre mim As lembranças na minha mente Sobre isso são nenhuma Sentimento negativo O que você esconde um pé O que passou Deve ter doido Deu ser O que passou Sacanagem Sacanagem Vai ser de um exército Ouça as palavras Do fundo da alma E se eu sou cuna Eu faço sozinho Eu vou te matar Aêita Dori Esse mundo é cruel E eu senti isso muito bem Nós morremos Nós sofremos E os malditos só riem Se não for eu Não vai ter mais ninguém Eu vou te matar Eu vou te matar E aí E aí E aí E aí E aí E aí e é socorro na folgado e não tá quero e a querida em tudo sagrado o homem também quer tomar um um pode de de que Naruto Nossa nada eu tô sacanagem eu vou me mandar já vai embora o mendão aqui já e escute minhas músicas no Spotify tá aí já mano você vai me tô sentindo não nada é sacanagem eu tô lá atrás do Naruto Lucas e olha só a delícia Nossa só dá taqueiro hein taqueiro observando desde antigas eras manipulando desde tempos de guerra só esperando preparando essa terra apenas te usando para a chegar na terra farei um padrão de guerra e busca por poder e quando o dia serão o elego da minha história pelo último suspiro dela o meu nascer mãe eu juro que eu darei de volta eu achei Pra ter os pijões, a catiço que é criada Fazendo pensar, que nasce de Madara Usa o bebê, com jeito de vilão canalha Verão seus sonhos, gerarem nada Todos os planos nunca foram seus Todas as ideias nunca foram seus O tempo todo foi só um pionel Tudo pela deusa caguia Todos os planos nunca foram seus Todas as ideias nunca foram seus O tempo todo foi só um pionel Tudo pela deusa caguia Deus da caguia? Correto! Não está errado Não é um salvador Manipulado Agora sinta dor Tinha achado Que seria um tipo de rei Você é só um pedaço Mano Da história que mal criei Mano Todos os planos nunca foram seus Todas as ideias nunca foram seus O tempo todo foi só um pionel Que filha da mãe Porra de deusa caguia Que filha Deus da caguia Ela está vindo Putz Ela está vindo Ela está vindo Ela está vindo Ela está vindo Foder tudo Mano Que filha da mãe O que é essa caguia? O que é essa caguia? Sem me encontrar E fui selada Como um demônio Mas falechei Tudo do trabalho Filhos, este é Nosso último conflito Vou trazer Pesadelo infinito Livre Novamente Em casa O meu poder Reacender O seu júcio Pra acabar comigo Mas saiba Que filha da mãe Ainda O seu pai Se literal O que é uma Que filha Sua Ainda 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 Dete Ainda Ainda O que é O que é O que é Ainda 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 E aí 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 Caramba E aí 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 não lembra mais né muitas não ditadores lógico conheço da história mas você lembra você gostou da música gostei ficou de acordo ficou bonito eu gosto daquela parte que ele fala lá do de um peito não pei desculpa é não que ela senta tá faltando é tanto o maquinha vale ele escapou por pouco ali viu que ele tá foi embora pelo esgoto desgraçado ele ficou pequenininho fugiu filha não aí é tá doido ia matar ele levantar não ele matar eu não vou te exercitar vou te matar ainda falou para o seu porno ainda já vem não que eu vou matar ele que a minha mão mas o filho da mexe nos fios outro culpa aí gente muito fio aqui e eu dou agora do naruto aí negro e a gente tem muita informação que eu não sei ainda me fudeu porque eu não entendi nada eu não assisti na luta que eu falo para você terminar mas o naruto para mim o vilão tá lá atrás né agora já vi que ele já tá sendo manipulado não é o viado Madara foi manipulado Madara Obito foi manipulado o Ben foi manipulado o Ben foi manipulado todos 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 a casa inteira a casa inteira por ele e ninguém sabia ninguém soube ninguém ninguém nunca nem se confiou ele foi na verdade demorou muitos anos é porque os filhos da Kaguya eles se encarnavam eles sempre encarnavam morria encarnavam morria encarnavam mas de onde surgiu essa Kaguya porque até então não tem nada no desenho da Kaguya é então mas só conta no final na verdade ela ela é uma extraterrestre então a pessoa falou para você na verdade tem as todas as tribas guerra não ela veio de outro planeta e ela plantou o fio proibido lá que a árvore a mãe aí essa árvore ia dar um fio do chakra mas aí ela movimentou tudo para ela ressuscitar né não aí na verdade ela foi selada não ela foi selada pelos filhos porque aí depois ela tem filho obviamente só que ela começa a ficar má antes ela tinha índole boa mas aí depois ela começou a ficar malvada ela se perde ela se perde é poder né é poder né e aí ela ela só que aí ela é selada só que o Zé você viu que o Zé meio que escapa dela fica tipo uma pocinha de preta aí eu vi que ele ficou uma laminha lá isso aí ele começa a tentar manipular as encarnações dos filhos porque aí os filhos dela tem filho aí que é o indera aí depois ele já tenta manipular um deles ele consegue manipular só que não dá certo para ela voltar aí toda a reencarnação vai tentando vai tentando vai tentando aí que ele conseguiu mais manipular é do Madara Madara a reencarnação de Indira e o Hashirama a reencarnação de Hachura aí o Madara conseguiu manipular aí chegou o Naruto Naruto é a reencarnação de Hachura e o Sasuke é a reencarnação de Indira Ah entendi é os dois são também que merda né gente fica assim que nada outro onde você tá onde você tá lá ainda no sapão lá na primeira guerra ainda primeira guerra você tá no na luta vs Pain então que não tem nada de guerra guerra mais pra frente vai sair a guerra vai sair a guerra quem nem sabe quem tem que dar o início a guerra né é o Pain não tá conversando lá com o Naruto então o Pain tá conversando com o Naruto na gruta lá e você sabe o que aconteceu no final da conversa não porque eu não terminei puta que é o pai tem que assistir então tem que assistir Naruto gente assista Naruto lembre-se tem que assistir Naruto tem que assistir Naruto então é isso gente um beijo tchau beijo tchau e aí